RENOVA-ME, SENHOR JESUS Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Obrigado, Vitor Esse cântico não é dos atuais, mas continua maravilhoso Sempre novo, né? Uma oração cantada, né, pastor? É verdade É verdade